Olha, as vítimas da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro vão receber em caráter emergencial 8 mil casas populares. O anúncio foi feito hoje pela presidente Dilma Rousseff e pelo governador do Rio, Sérgio Cabral. Em cerimônia no Palácio Guanabara, o governador do Rio, Sérgio Cabral, anunciou que 12 empresários da construção civil se uniram para doar às vítimas da enchente na região serrana 2 mil casas. Cabral disse que ao convidar a presidente Dilma Rousseff para o anúncio, foi surpreendido por ela, que ofereceu a construção de outras 6 mil residências em caráter emergencial. Com isso, o que nós pretendemos é justamente diminuir a dor dessas famílias. A gente sabe que a dor é insuperável, as perdas não têm preço, nem podem ser superadas só com uma casa. Mas eu acho que é uma iniciativa que vem no sentido de melhorar essa situação. As moradias do governo federal não vão custar nada para as famílias, porque terão subsídio federal e o governo do Rio vai pagar as prestações de 50 reais mensais. Foi a segunda vez que a presidente Dilma esteve no Rio de Janeiro por causa da tragédia, que aconteceu há duas semanas e deixou mais de 800 mortos e 500 desaparecidos.